E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o dia de vocês até agora. E antes de começar esse vídeo, eu só queria agradecer pelo suporte que vocês vêm dando no canal recentemente, cara. Tá tudo uma maravilha, tá ligado? As views tão caindo, meus inscritos não sobem mais, a minha receita mensal tá no vermelho, então muito obrigado galera, muito obrigado. Vocês são, vocês são top, mano. Relaxa, é brincadeira, mano, é brincadeira, mais ou menos pra ser honesto. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que quando suas views tão um pouco abaixo da média e esse tipo de coisa, mano, é que sempre aparece alguém pra falar que suas views caíram, mano. Tipo, recentemente eu recebi esse comentário dessa guria aqui, mano, é uma pena saber que as visualizações do Wolf caíram bastante ultimamente. Tipo, não é como se eu não soubesse, tá ligado? Não é como se eu não abrisse o YouTube Studio cada manhã da minha vida patética e visse que as minhas views caíram. Então, muito obrigado por esse comentário, cara. Você simplesmente me fez notar que as views do meu canal caíram, então, Deus te abençoe por isso, cara. Muito obrigado por apontar o óbvio, muito obrigado mesmo e, de qualquer forma, eu relevo tudo isso porque o assunto do nosso vídeo de hoje é um tópico muito polêmico, mano. É um tópico muito mamilos, pra ser honesto. Hoje eu tô aqui pra falar de Eti nos animes, cara. Sim, olha só que legal. Eu sei que você, moleque de 15 anos, gosta desse tópico porque você, sei lá, passa tardes vendo anime de Eti batendo punheta o dia inteiro, mano. Você deveria arrumar uma vida, cara. É só uma sugestão minha. Mas, enfim, antes de eu pular direto pro tópico do nosso vídeo de hoje, eu sei que, recentemente, tem bastante treta envolvendo cópia e plágio na comunidade de opinião. E antes que alguém venha me falar que eu tô copiando um vídeo de um criador menor do que eu, na verdade, esse cara é meu amigo, mano. E a gente entrou em cal, e a gente entrou em um consenso que eu poderia usar a ideia dele pra um vídeo meu. Tá aqui a prova da nossa cal, mano. Foi muito boa. E aí, mano, beleza? E aí, mano? Posso roubar um vídeo seu, assim, na moral mesmo? Ah, ah, pode, mano. Pode sim, cara. De boa, de boa mesmo, cara? Sim, eu não sei que tu queira ser destruído completamente. Não, cara, olha o que tu tá falando, mano. Por quê? Ser destruído por quem, mano? Não, não, eu vou te destruir. Não, não, eu vou te destruir, mano. Não, você é uma bagunça, cara. Eu sou um líder de culpa, irmão. Eu conheço o preço. Não, não, velho. Tu deveria se matar, mano. Olha o que tu tá falando, velho. Tu deveria se enforcar no suporte de rede da sua cama. Não, vai se fuder, mano. Ninguém te ama, ninguém te ama. Sua web-namorada não te ama, sua mãe não te ama, sua família não te ama. Tá de bama. Não, não, agora foi pesado demais. Como vocês podem ver, a nossa amizade é de outro nível, cara. Mas, enfim, mano, voltando ao assunto, você deve estar se perguntando o que é um ete, mano. O que é um ete? Que povo você tá falando, Wolf? Enfim, mano, um ete é basicamente um gênero de anime que tem como principal foco o teor sexual e comédia, tá ligado? Não chega a ser um pornozão, não chega a ser um hentai, tá ligado? Mas chega perto, mano. Eu acho que um belo exemplo disso é o anime lá da Mina Peituda lá, o Zaki-chan. Eu fiz um vídeo sobre esse anime há um tempo atrás, se você quiser ver depois, sinta-se à vontade. Mas, enfim, mano. O ponto é que o ete, ele não fica só em gêneros de anime desse estilo. Ele passa pra outros animes também. Quer dizer, eu acho que a maioria dos animes já existentes na Terra tem ou vai ter algum ete, tá ligado? Naruto tem ete, Dragon Ball Z tem ete, sei lá, tudo tem ete, tá ligado? Enfim, mano. O ponto de eu estar fazendo esse vídeo é que tem muita gente que odeia essa prática na indústria dos animes, tá ligado? Eu acho uma prática desprezível e que todos que fazem anime ete, esse tipo de fanservice, deveriam morrer e queimar no quinto dos infernos, cara. E, bom, caras, bom, se vocês querem saber a minha opinião sobre ete, eu acho que... Quanto mais ete, melhor, tá ligado? Quanto mais ete eles botar nos animes, quanto mais peito e rabão eles botar em cada anime possível pra mim, é melhor. É isso, essa é a minha opinião. Valeu, galera. Esse é o fim do vídeo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu fui. Relaxa, mano, relaxa. Não é bem assim, não é bem assim. Eu acho que, quando o ete é exagerado, às vezes atrapalha. Um anime que eu acho que eu me incomodei um pouco com o ete foi Nanatsu no Taizai, que, tipo, o Meliodas fica toda hora assediando a Elizabeth, tipo, fica até chato, tá ligado? A cada episódio o cara tá palpando o peito ou a bunda da Elizabeth, cara. É simplesmente incrível como esse cara não foi preso por assédio sexual, mas tudo bem, mano, tudo bem. E esse é um exemplo que eu me incomodei um pouco, tá ligado? Tipo, eu achei um pouco desnecessário, mas não é como se eu fosse algumas pessoas que vão por aí no Twitter, tá ligado? Tipo, esse anime tem ete, mano. Eu vou dropar esse anime. Eu quero que todos que assistam esse anime morram. Olha quanto ete é. Eu não sou esse tipo de cara, pra ser honesto. Eu acho que eu levo as coisas bem mais na boa, tá ligado? Eu, pessoalmente, acho que se você não gosta do ete de um determinado anime, você não deveria assistir ele pra início de conversa. Você deveria simplesmente dropar, tá ligado? E não ficar por aí no Twitter, sei lá, militando e falando que os caras que acompanham esse anime são porcos e que deveriam todos morrer e queimar no inferno. Não, mano, porque eu acho que isso não vai mudar nada pra ser honesto, tá ligado? Eu acho que a indústria de anime no Japão já tá bem estabelecida sobre esse tipo de coisa. Eles vão botar mulher gostosa mesmo, eles vão botar tetão nas mulheres, porque é isso que às vezes dá view, é isso que às vezes dá mais audiência pro anime, tá ligado? E eu acho que você ficar reclamando no Twitter não vai mudar muita coisa, tá ligado? Não vai mudar o tamanho dos peitos da Usaki-chan, nem o quanto o Meliodas assedia a Elizabeth. Pra mim é meio que uma batalha perdida, pra ser honesto. E enfim, mano, na minha opinião é basicamente isso, eu acho que E.T. desnecessário nos animes e hipersexualização das mulheres não vai mudar tão cedo, tá ligado? Porque já tá tudo bem pré-estabelecido na indústria japonesa, tipo... Os orientais a esse ponto tão cagando e andando pra sua opinião, eles tão cagando e andando se você acha os peitos da Usaki-chan desproporcionais, mano. Provavelmente se você reclamar um pouco mais, eles vão aumentar os peitos dela na próxima temporada e chupa a rola deles, tá ligado? Vai ser isso. Mas enfim, eu não tô dando pitaco nenhum do que você deve fazer na sua vida. Se você quiser ir no Twitter falar o qual o anime hipersexualiza mulheres e isso é errado, você pode ir, mano. Faz o que você quiser da sua vida, mas na minha opinião eu acho que é uma batalha perdida, tá ligado? Você não vai conseguir muita coisa fazendo isso. E basicamente é isso que eu queria falar sobre E.T. nos animes e pessoas que reclamam sobre sexualização e E.T. desnecessário e tal. Pra mim, não faz diferença se você reclama ou não, os asiáticos tão cagando e andando pra sua opinião. Mas é isso, eu provavelmente vou ser cancelado depois de eu upar esse vídeo, então foi bom enquanto durou, não é mesmo? Deixa sua opinião aí, o que você acha de toda a situação de pessoas que reclamam de E.T., que tentam cancelar anime por E.T. E esse tipo de coisa, mano, eu quero ler seus comentários e ouvir o que vocês pensam sobre isso. Mas no mais, eu acho que era isso que eu queria falar aqui hoje. Muito obrigado se você me assistiu até aqui, se você gostou deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí. E é isso, até o próximo vídeo, eu fui, até mais e tchau, tchau, mano, tchau, tchau.